Quando eu cheguei no Brasil e comecei a dar aulas, às vezes para iniciantes, o livro que eu usava foi esse, Escola Russa de Tocar Pião. E eu vi dificuldades porque muitos alunos não entendiam o título da peça, não entendiam o nome do compositor, às vezes algumas marcações que estão escritas em russo e eu pensei, seria tão bom traduzir esse livro em português. Só que eu entendia que isso é coisa quase inviável e por isso que demorei mais de 20 anos até se aproximar com essa ideia de novo. E agora, graças a esses projetos da Fundação Cultural, da ajuda de prefeitura, deu certo. Eles passaram o nosso projeto e nós conseguimos fazer essa coisa que foi meu sonho, porque eu queria deixar depois de mim esse método para todo mundo poder desfrutar da Escola Russa de Ensino de Piano para Iniciantes. E agora, graças a esses projetos da Fundação Cultural, da Escola Russa de Ensino de Piano para Iniciantes.